Notícia urgente que eu trago para todos vocês nesse momento. Eu acabei de assistir uma matéria no Jornal Hoje da Rede Globo e eles falaram do assunto de uma forma, de uma maneira e eu vou falar do mesmo assunto aqui, de outra forma, trazendo detalhes a respeito do assunto que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então veja só, um dos generais da Ucrânia deu um depoimento e disse o seguinte, que eles, a inteligência do exército ucraniano não estão compreendendo o que está acontecendo. Isso foi hoje, dia 31 de 3 de 2022, eles disseram, nós não estamos compreendendo o que de fato está acontecendo porque os soldados russos, eles estão em fogo amigo. Sabe como é fogo amigo? Quando os soldados começam a atacar eles mesmos, sabe? Os tanques russos estão se auto-atacando, se auto-atacando, gente. Você disse, ah, eu já ouvi isso. A notícia é da agora, do dia 31, do 3, os generais ucranianos estão afirmando que continuam a mesma coisa porque antes a gente já viu algo parecido, né? Eles relataram que estava acontecendo isso, só que volta que está acontecendo constantemente. E nós sabemos que o Vladimir Putin, ele é um grande estrategista de guerra, um cara, um espião, um cara que estudou a vida inteira para isso. Então, como o exército, como é que pode o exército russo, que é um dos exércitos mais preparados do mundo, que tem uma força bélica, a segunda maior do mundo, só perto para os Estados Unidos, como é que eles dão uma mancada dessa? Aí, o jornalista, pode ver na internet aí que vocês vão ver, o jornalista ficou admirado porque nem eles lá entendem, nem aqui no Brasil, e ninguém está entendendo. Mas quem lê a Bíblia entende, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Porque essa história, volta a repetir-se, aconteceu na Bíblia, desse jeito aí, gente, com um rei chamado Josafá. Josafá era um rei temente a Deus, que buscava a presença do Senhor. E um dia, algumas nações se reuniram, se juntaram, para guerrear contra o Judá, contra o povo de Deus. Eram os moabitas, os amonitas, e eu estou sabendo que também, o pessoal da Assíria também, estavam envolvidos nesse complô contra o Judá, nesse ataque planejado. Então, eles planejaram e se uniram para destruir o Judá. Só que tinha um problema, o povo de Deus, os judeus, eram a minoria, e não tinham os estrategistas de guerra, como os assírios, os amonitas, certo? Os moabitas, eles eram bem inferiores em tudo, em armas, em técnicas, em contingente, em número de pessoas. Os outros exércitos iam esmagar, até que o rei Josafá ficou sabendo dessa emboscada que eles estavam tramando. E aí, ele começou a buscar a presença do Senhor. Ele disse, Deus, ou o Senhor nos socorre, ou todos nós iremos perecer. Aí sabe o que ele fez mais? Ele gijumou, botou o povo para orar, e eles oravam com a face no chão, com a face no pó, pedindo a Deus clemência. Aí, veja o que aconteceu. Aí, Deus mandou um recado para ele. Josafá, essa peleja não tereis que pelejar. Deus envia o profeta para ele e dá esse recado. Deus manda dizer que essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor dará vitória a você e ao seu povo. Basta cantar, louvar. Coloque os tangedores, os tangedores eram os músicos, os cantores. Coloque o povo para cantar aí na frente do arraial e cante em voz alta, não cante baixo não. Cante para todo mundo ouvir. E Deus vai fazer o resto. Aí sabe o que Josafá fez? Acreditou nessa profecia. Tem gente que não acredita em profecia, mas existe profecia. Tem muitos salafrários aí, enganadores, inventando profecia. Mas tem muita profecia que é de Deus. E eu creio em profecia, sim. Aí é o que aconteceu. Josafá conclamou o povo, disse que recebeu esse recado, botou o povo para a gente ir para orar com face no chó, no pó, com lágrimas, com pranto. E botou o povo para cantar na frente. Então, o pessoal começaram a louvar a Deus. E de repente, os exércitos dos inimigos, o de Amon, de Moab, a Síria, quando eles ouviram o louvor, aí, sabe, eles se auto-atacaram. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo na Rússia. Eles se auto-destruíram. E eram uns atacando eles próprios, uns e os outros. E pensavam que era o fogo do inimigo. Foi a única batalha na face da terra que foi a peleja que foi ganha só com louvor. Foi uma vitória massacrante de Judá contra essas nações, gente. Eles não usaram arma, usaram louvor. Então, está aí uma dica, uma deixa aqui que eu quero deixar aqui para todos vocês. Às vezes, não é força nem violência. Às vezes, a vitória está num louvor, na adoração. Então, a mesma coisa, volta a repetir-se lá na Ucrânia. São inúmeros os testemunhos dos soldados ucranianos. A aparição de anjos. Um dia, de repente, eles viram no céu um clarão. Quando um... É a segunda vez que eu estou dizendo isso aqui. Mas eu digo porque é bom. Vai edificar alguém que não viu ainda. Um dos soldados ucranianos, cristãos. Cristão de fé. Ligou para o pai e disse Pai, ore aí por nós. Porque o negócio aqui está preto. Nós estamos entrecheirados aqui. E são muitos tanques russos apontados aqui para nós. Não vai sobrar ninguém. E os ucranianos, gente, eles estão morando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Gijum. Direto. Pessoas se consagrando lá. Sabe? Direto. Pedindo a Deus que coloque a sua mão sobre aquele povo. Aí, de noite. De noite. Os tanques russos se aproximando. Aí começou a surgir um raio no céu. Um raio clarão. E começou a cair raios do céu naqueles tanques. À noite, eles não viram. Viram só os raios caindo. E eles perceberam. Foi constatado que não havia nenhum tipo de aeronave ali. Ucraniana nem russa. E eles não entenderam nada. Só viram aqueles raios caindo. Clareou o céu. No outro dia de manhã cedo, eles foram olhar. Tinha diversos tanques russos destruídos. O que foi que aconteceu? Intervenção divina, gente. Um dia, o povo de Israel estava sendo ameaçado por um grande exército. Um exército enorme. Um exército enorme de soldados preparadíssimos. Deus enviou um anjo só. Era o rei Sennacherib que queria destruir Israel. Deus enviou um anjo. E um anjo matou de uma vez só 185 mil soldados. Em uma só noite. Um anjo só matou. Aí os críticos podem dizer assim. E por que Deus não dá vitória à Ucrânia? Eu quero dizer a você. Deus está do lado de quem? Deus está do lado de todo mundo. A maioria daqueles soldados ali estão ali. Não é porque quer não. Foram obrigados, forçados. Tanto os russos como os ucranianos. Se eles pudessem, estavam em casa. Mas foram obrigados. O diferencial está naqueles que buscam a Deus. E que tem familiares que são cristãos. E que intercedem a Deus. Aí Deus ouve a oração, gente. E faz isso. Ah, por que ele não livra lá de todo mundo? Porque ele tem suas formas de trabalhar. E nós não entendemos a forma de Deus trabalhar. Às vezes um avião cai. Todo mundo morre e escapa uma pessoa. Vários testemunhos de que o avião caiu. Só sobrou uma pessoa. Aquele com os chapecoenses. O time de Chapecó. Que sobrou acho que duas, três, quatro pessoas. E os outros foram embora de uma queda de avião. Aprove a Deus. Sabe Deus o porquê que ele intervém assim. Salva um e outros não. Se você achar ruim. Deus mata. A Bíblia diz assim. Não, Deus não mata. A Bíblia diz em diversos versículos. Que Deus mata e faz viver. Faz descer a sepultura e faz tornar a subidela. Quem contenderá contra o Senhor? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que a horrível coisa é cair nas suas mãos. Ele é o único que mata e não vai preso. Por quê? Porque ele está acima da lei. Então, se você achar ruim, Deus mata. Se você está achando ruim, está discordando, vá conversar com ele. Discorde dele. Porque aqui ele livra um e outros não. O importante é que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. É que nós precisamos ter intimidade com Deus. Sabe? Para na hora do aperto, da dificuldade. Ele chegar junto e nos livrar. E se ele não nos livrar, não tem problema nenhum. Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo seus servos. Certo? Agora, o diabo quer apregoar aí nas redes sociais, usando muitos cavalos. Satanás tem muitos cavalos. E muitos de seus cavalos, dizem, querem negar o poder de Deus, a existência do poder de Deus. Dizendo que Deus não faz isso, que Deus não faz esse tipo de coisa, que Deus não opera milagres, que Deus não existe, que Deus é um mané. Tem comentários aqui em vídeos meus, pessoas chamando Jesus de Satanás. Dizendo, o Jesus, esse Jesus da Bíblia aí, que a igreja romana inventou. Coitado, não entendo de Bíblia. A igreja romana não inventou Jesus. Jesus, ela sempre existiu. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, que é e que adivinha. Jesus, ele disse que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, você tem que aceitar por fé e não por lógica. Aí o camarada dizer que Jesus é Satanás, é o próprio Satanás, coitado, que Deus tem misericórdia de todas essas pessoas. Eu acredito sim que há uma intervenção divina em todo esse contexto com relação a alguns soldados. Não são todos, não são todos, mas acredito sim que há uma intervenção divina. E essa é a minha opinião, cada um tem a sua. E é isso aí, eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV para o... Até a próxima, se Deus quiser.